Mas o meu querido que se contrariar E no olhar de minha mãe da porta Eu deixei chorando a te abençoar Minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que eu me chamou de ver Sempre ao reto do meu pai na pequena cidade eu não jamais saí Meu nome disse assim, meu filho, meu Deus, que esse mundo entrega a ser E sei que ela nunca compreendeu